Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26 E ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Vieram, então, alguns homens carregando um paralítico numa maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontrassem jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com a maca no meio dos assistentes diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar. Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes, Por que raciocinais em vossos corações? Pois bem, para que saibais que o Filho do homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico, Levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E, no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca, onde estivera deitado, e foi para a casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam, Hoje vimos coisas estranhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fica claro para nós que a principal intenção de Jesus nesta cura foi provar que o Filho do homem, ele, tem o poder de perdoar pecados. Coisa impossível para um homem. Para os pecados serem perdoados, tinha que acontecer um sacrifício oferecido pelo sacerdote. E isso tinha que ser sido renovado, renovado, renovado numa cerimônia que todo mundo já estava acostumado que acontecia anualmente. Mas aqui, Jesus, com a sua palavra, exprime, expressa, delega, dá o perdão dos pecados para aquele homem. Vendo a fé deles, daqueles homens todos, dos amigos e do homem, a fé daqueles homens que estavam levando o paralítico. A situação era complicada. E a plateia também. Por quê? Olha, certo dia, enquanto estava, ensinava, achava-se ali, a gente sabe que é em Cafarnaum, pelo Evangelho de São Marcos, né? Na casa de Pedro. Achavam-se ali, sentados, fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Ou seja, fariseus e doutores da lei. Gente que tinha autoridade. Estavam ali para ouvir Jesus falar. E eles sabiam que Jesus fazia curas. Olha, versículo 17 ainda. Ele tinha o poder do Senhor, o poder de Deus, né? Para operar curas. Então, isso não era novidade. A novidade é Jesus dizer que os pecados estavam perdoados. que Jesus operasse curas ou aqueles que iriam ali ver curas, ouvir a palavra de Jesus. Que profeta que é esse que surgiu agora? Essa era a indagação, porque ninguém ali, daquela plateia, dizia que Jesus era o Filho de Deus. Essa proclamação, ela demora muito tempo para acontecer. E a gente sabe disso porque lá pelas tantas, Jesus pergunta para os discípulos. Os homens dizem o quê do Filho do Homem? E cada um fala uma coisa diferente. Até João Batista ressuscitado dos mortos, ou um dos profetas, ele é menos aquilo que deveria ser. E que Pedro fala, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, aqueles homens pensam, raciocinam o que está no versículo 21. Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Só que eles não reconheciam que Jesus é Deus. Estavam diante de Deus. E aí Jesus pega aquilo que eles já sabem e associa ao que ele acaba de informar para que eles entendam que diante dele está Deus. Diante deles está Deus. O que é que eles já sabem? Eles já sabem que Jesus opera milagres. Que ele opera curas. Está aqui no versículo 17. Quem está diante dele ali é um paralítico. Um paralítico. Quem olha um paralítico sendo içado, né? Diante de Jesus. Diante daquela multidão de pessoas ali. Daquela plateia. Dando prejuízo para o dono da casa porque arrebentou o telhado. E eles fizeram isso por quê? Porque não dava para chegar lá por causa da multidão que estava do lado de fora. Jesus viu a fé deles e deu o que ele mais precisava. O perdão dos pecados. Concedeu o perdão dos pecados. E claro com o ensinamento que viria a seguir. Porque aqueles homens não acreditavam. E de fato aquilo era para todo mundo que ouvisse uma palavra dessa uma blasfêmia, uma loucura. como é que Jesus prova que aquilo não é blasfêmia? Que ele não está louco? E que aqueles que escutam também não estão loucos? Jesus cura a paralisia daquele homem. E ainda pergunta o que é mais fácil dizer se os pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Homem paralítico. É claro que não é fácil falar paralítico. Levanta-te e anda. Quem opera curas assim? Santos. Os profetas. Que ele poderia ser um profeta? Tudo bem. Se aceita. Agora, perdoar pecados? Não. Tem alguma coisa errada nisso. Jesus associa as duas coisas à sua pessoa. Ele diz o que é mais fácil. Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o filho do homem tem poder de perdoar os pecados na terra que agora estou aqui, né? Ele virou para o paralítico e disse levanta-te. Toma tua marca e vai para casa. E na frente de todo mundo ele levantou. Aí, gente, não tem jeito. O espanto se apoderou de todos e glorificavam a Deus cheios de medo. E alguns diziam hoje vimos coisas estranhas. Eu e você não podemos duvidar do poder que Jesus tem de perdoar os pecados. E a importância que isso é. muitas vezes a gente dá muito mais importância para um milagre, para uma cura extraordinária que acontece. Olha, foi curado. Glória a Deus. E a gente não se preocupa com o perdão dos pecados. Quando o profeta do Altíssimo chamado João Batista que apontou o Messias falou a respeito de Jesus o que ele disse de mais importante eis o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo. Porque isso é o mais importante. A remissão dos pecados reconciliação com Deus. É claro que não foi só isso que Jesus fez. Jesus nos perdoou dos pecados mas ele nos fez também filhos de Deus participantes da herança de uma descendência que não terá fim. Por quê? Porque renovada a aliança ela se tornou uma nova aliança antiga era o quê? Feita através da circuncisão e da prática da lei da vivência da lei. Jesus vem melhora o entendimento da lei ensina que a lei tem que ser amor estou resumindo e instaura uma nova entre aspas circuncisão a da alma a do coração que é o batismo que não torna filho de Abraão torna filho de Deus. E tudo isso pela remissão dos pecados pelo seu sacrifício na cruz. Jesus tem poder de perdoar os pecados porque ele é o filho do homem e nós precisamos valorizar isso buscando a confissão pois essa já seja para você a vontade de Deus e se você já se confessou se confessa com frequência pelo menos mensal você já vive numa busca num caminho de conversão sério mesmo tropeçando às vezes em pecados semelhantes ou nos mesmos mas sempre buscando a misericórdia de Deus o perdão por quê? porque só ele pode ah então por que que o padre perdoa os pecados? porque Deus deu autoridade ao padre que faz isso na pessoa de Cristo por isso que quando ele faz a fórmula da absorção ele diz eu te absorvo de todos os teus pecados em nome do pai do filho e do espírito santo é sacramento dogma de fé então você pode acreditar e busque busque menos as curas e mais o perdão as duas coisas são fáceis para Deus as duas coisas são fáceis para Deus mas uma não te leva para o céu uma vai te resolver problemas aqui no mundo que são importantes se não fosse Jesus não curava o povo e não continuaria curando como cura hoje mas o que a gente mais precisa é do perdão dos pecados e ele prova isso quando desceram aquele homem diante dele depois de tanto esforço quanto esforço para conseguir a cura daquele homem aí Jesus deu um presente melhor do que a cura da paralisia quando a gente entender essa realidade nossa vida vai mudar mudar para melhor vamos anotar no nosso diário não tem promessa de Deus mas tem ordem e tem princípio eterno olha ordem versículo 24 eu te ordeno disse ao paralítico levanta-te toma tua maca e vai para tua casa é o versículo todo mas a ordem está aqui eu te ordeno então é importante que eu gosto de anotar tudo viu gente se você anotar só esse trechinho aqui eu te ordeno disse ao paralítico não está errado por favor não está errado mas eu gosto de anotar o versículo inteiro por causa do contexto se aquilo não está muito bem separado então como está escrito aqui pois bem para que saibais que o filho do homem tenha o poder de perdoar os pecados olha que importância tem essa palavra eu te ordeno levanta-te toma tua maca e vai para casa por quê? porque isso está ligado a uma coisa a outra então eu anoto tudo mas a ordem é eu te ordeno para frente tudo bem? entenderam? ótimo princípio eterno nós temos nós temos o versículo 20 em que ele diz homem teus pecados te são perdoados vendo-lhes a fé ele diz homem teus pecados estão perdoados uma vez que Jesus perdoa está perdoado ponto está perdoado é eterno ah mas ele pecou de novo mas são outros pecados aqueles foram perdoados bom e versículo 24 confirmando o que acabou de fazer ali no versículo 20 pois bem para que saibais que o filho do homem tem poder de perdoar os pecados na terra esse é o princípio eterno tá e aí se você quer como eu falei eu gosto de anotar tudo se você quer provar que é isso você continua e eu te ordeno diz-se ao paralítico levanta-te toma tua máquina e ele vai para tua casa um versículo que contém as duas realidades qual é a mensagem de Deus para você hoje? como colocar isso em prática na sua vida? é isso que você é chamado a anotar no seu diário e lutar para viver com alegria quero convidar você a fazer parte deste canal se inscrevendo e acionando o sininho da notificação porque você não perde nenhuma das notificações e também deixando um like porque ele vai ajudar esse vídeo a chegar a mais gente se você gostou então é bom para alguém também né? além disso você pode fazer isso nos seus grupos enfim e compartilhando aqui na descrição do vídeo tem informações que podem ser muito importantes para você não deixe de vê-las e eu vou deixar também no final aqui as sugestões de vídeos para você principalmente se você está começando assistir a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual é muito importante que Deus abençoe você a Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós não se esqueça do vídeo eu vou passar eu vou passar date